Prezados alunos, a quem homenageio, porque foi quando ainda também estudantes frequentando a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em 1958, nós começamos também, a brigar. E esta luta, esta consciência de vocês é que vai fazer que este Brasil recupere realmente e de uma forma definitiva a democracia e o direito social. Eminentes membros da mesa, eu realmente havia sido convidado para uma exposição maior, mas eu vou me limitar naquilo que é muito essencial. Sem nenhuma alegria, mas com muito denodo, eu e mais alguns colegas, o Afonso Cruz, hoje já falecido, o Faíde e o Magela, também já falecidos, nós tivemos a honra de advogar ou patrocinar as causas, os processos, inclusive de vários e vários, muitos mesmo, dos presos, seja em Minas Gerais, seja em Pernambuco, seja no Rio de Janeiro. Posso mencionar o Ângelo Pesutti, o José Carlos da Mata Machado, o Enfio, o nosso caríssimo Gilnei, o processo da corrente, sobre ele eu vou dizer algumas palavras, porque marcantes, o João Batista, Maris Guias, enfim, nós, por uma questão ideológica também, porque eu fui preso também, e em 1962, no Congresso Nacional da UNE, nós já antevíamos como é que as Forças Armadas e o Carlos Lacerda estavam preparando o golpe. Estávamos nós lá no Congresso Nacional da UNE, entrou falando, estava no momento em que o professor Santiago Dantas falava sobre a lei de remessa de lucro para o exterior. Fomos assaltados durante a noite com policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, armados, a cavalo, entraram no Quitandinha, soltaram bombas lacrimogêneas e nós todos fomos obrigados a ir para o campo, para o lago e enfrentar aquela cavalaria do Carlos Lacerda. Todos nós sabemos. Em 1962 foi marcado realmente por isto. Em 1962 nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma greve que foi homérica no Brasil, que foi a greve de um terço. A busca de participar os estudantes das decisões das universidades. Em 1966, quando estava eu sendo diplomado na Federal, nós estivemos sitiados durante quatro dias, juntamente com a Faculdade de Medicina, pela Polícia Militar de Minas Gerais e o Exército Brasileiro. Nós ficamos ali dentro presos durante três ou quatro dias, sem alimento, sem poder ninguém entrar e assim foi. continuamos e, em 1968, veio o famigerado AI-5 e as coisas todas pioraram, ficaram mais violentas. O processo da corrente, por causa do tempo, eu vou reduzir a ele, porque teve a Gilce, Gilce Cozenza, uma das pessoas mais torturadas em Linhares e aqui no DOPS, também a quem nós patrocinamos, enfim. Mas o processo da corrente foi o processo mais longo da Justiça Militar. Quando a mim foi confiado o início da defesa. E o prazer, sem dúvida nenhuma, de ler uma carta, um documento de defesa ideológica, de autoria do Gilnei, com os seus colegas que estavam presos, e nós fizemos a defesa ideológica do movimento da corrente. Este processo durou uma semana. Mas eu iniciei a defesa, jovens, dizendo no auditório, em Juiz de Fora, que jamais se tinha visto um julgamento que estava sendo vigiado com tantos militares armados dentro do julgamento. Os corredores à porta, os portões, todos eles, com pessoas do exército, soldados e oficiais armados de fuzil, nos apontando quase. Claro que não levantavam, mas foi uma semana, realmente, de muita apreensão que tivemos. Me lembro que nossa defesa, e todas as demais, resultou na absolvição de 29 dos 52, salvo engano, 48, acusados. Houve, sem dúvida, por parte da comunidade inteira, seja de Juiz de Fora, seja de Minas Gerais e do Brasil, porque tinha alguns, realmente, de outros estados. Houve uma movimentação e uma consciência muito grande. O outro que me causou profundo, não só a mim, como a todos nós, foi o Zé Carlos da Mata Machado. O professor Edgar, por uma amizade, não de preferência, porque é evidente, todos estavam solidários com ele, eu fui escolhido. E acompanhei, estivemos nós em nosso carro por duas vezes em São Paulo. E aconteceu também com o professor Edgar Godói da Mata Machado, aquilo que aconteceu com a Dona Ângela. Chegamos no DOI-COD e não foi recebido. Não foi possível ele ver o Zé Carlos na primeira vez. Mas conseguiu. Após aqueles momentos e aqueles dias, o Zé Carlos foi enviado para Recife, de onde voltou num caixão de aço, inviolável e fiscalizado. Lembro, e nós, quem está aqui, o Nimário e outros mais que estavam aqui lá, durante o velório ou na porta, enquanto aguardávamos a chegada do corpo do Zé Carlos, passava uma viatura de cinco em cinco minutos da Polícia Militar com policiais que mostravam, faziam questão de mostrar que estavam armados. Foi um vexame, sem dúvida nenhuma, para nós todos. A sociedade toda de Belo Horizonte sentiu aquilo realmente que precisava dar um basta. E o movimento, o movimento estudantil, o movimento da intelectualidade, dos professores, é que fez este Brasil voltar realmente à democracia. É por isto que hoje nós temos um governo popular, conquistando realmente aqueles direitos que nós, jovens, de 1950, de 1960 e de 70, aspirávamos para o Brasil. Uma sociedade mais justa, uma sociedade com menor disparidade e para que realmente nós possamos dizer que este é um país democrático com justiça social. Cabe a nós, e principalmente a vocês, jovens, continuar e erguer esta bandeira da paz social e da alegria, para que não se diga que nós temos democracia com fome, como ainda existe muito neste Brasil. Reduziu-se bastante nos últimos oito anos, mas ainda existe muito o que fazer. Eu espero realmente, com certeza, que nós não iremos ter que passar por outro período de ditadura de jeito nenhum. Muito obrigado.